Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Começando mais um vídeo hoje com os meus pimpolhos aqui comigo, Livi e Dudu. A pedido de Marta Borges, ela pediu para o Dudu mandar um beijo para o Belém do Pará. Beijo! Beijo! É que teve uma vez, uma outra inscrita pediu para o Rio de Janeiro, ele mandou no vídeo passado, né? E ela agradeceu. E hoje foi para a Marta Borges de Belém do Pará. Também quero deixar aqui o parabéns e um beijo para a Glaucia, uma inscrita também muito querida, que sempre participa aqui do canal. Ela fez parabéns e um beijinho também para o filho dela que chama Vinícius. Muitas felicidades, um beijo para o seu menino também, tá bom? Muito obrigada por vocês já estarem aqui, estamos começando mais um vídeo, né galerinha? E hoje eu vou fazer uma receitinha deliciosa, eu quero fazer hoje panqueca, só que a massa pessoal vai ser um pouquinho diferente. Isso, não esqueçam do like. Muito like, muito like. Muito like, muito like. Dá muito sininho. Aciona o sininho e compartilha, né? Compartilha com os seus amigos e da sua família. Isso, e hoje eu quero fazer uma massa bem gostosa, diferentinha, é uma massa de cenoura, gente. Vocês vão amar e eu vou separar ali todos os meus ingredientes, a gente já vai começar e eu vou passar para vocês todo o passo a passo junto, tá bom? Depois eu deixo a receita escrita aqui embaixo, no espaço aqui que nós temos abaixo do vídeo, tá bom? Na descrição pra vocês, todas as quantidades certinhas. Vamos ficar alguns minutinhos juntos, espero muito que vocês gostem. Vamos começar. Essa conversa já me deu fome. Eu também. Vamos comer tudinho, né? Sim. Vocês prometem? Sim. Olha, é de cenoura, é saudável. Sim. Tudo de bom, vamos. Já me deu, já me deu fome. Tá com fome, muito bem, vamos. Vamos. Vou começar já fazendo aqui o nosso recheio, porque enquanto isso a carne moída vai refogando, daí a gente vai batendo já a massa. Vou usar aqui essa carne moída, olha, que eu gosto desse mercado de carnes que eu já falei pra vocês. Essa aqui é a carne moída de patinha. Como eu descongelei o pacote total, eu já vou deixar aqui tudo refogadinho. E se eu não usar tudo depois, eu posso guardar em potinho já temperado e congelo. Vou deixar aqui soltar toda aquela água no processo que vocês já sabem como é que eu sempre faço, tá bom? Vamos começar a fazer a nossa massa. No copo do liquidificador, cenoura, leite, ovos, queijo ralado e uma pitadinha de sal. Vamos bater tudo. Pronto, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Depois, pessoal, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, as medidas, tá bom? Vou bater agora mais um pouquinho. Prontinho, gente, olha, já bati. Olha como que tem que ficar, ó. Essa é a consistência, tá bom? Olha que bonita a massa. Olha aqui a carne moída, olha como tá soltinha. Já secou toda a água. Agora eu vou entrar com os temperos. E aí depois eu já faço a massa. Bem prático, né? Aqui atrás eu já tenho aquele arroz de preguiçoso. Ah, tá embaçando o calor do fogão. Olha, é só colocar a água também quente. Bem prático. Olha, aqui eu piquei cebola, tomate, pimentão. Vou começar colocando a cebola. Vou colocar aqui uma pitada de sal. Uma pontinha de pimenta do reino. E mexe. Agora eu entro com os tomates, sem pele, tá? Sem sementes, desculpa. Os tomates. Olha que cor bonita que já vai ficando. Pimentão vermelho, gente, dá muito sabor. Fica muito gostoso. Um pouquinho de azeitona espicada. Eu gosto de colocar na carne moída a verde. Olha, dá um sabor, gente. Pimentão e azeite, pimentão e azeitona na carne moída. Tudo de pouquinho pra não salgar, tá? Olha, e por fim eu finalizo aqui com salsinha. Só mexer tudo. Mais uns minutinhos só. E já tá prontinho o nosso recheio. Já vou pegar minha frigideira. Uma frigideira rasa, tá, pessoal? Pra fazermos as panquecas. Maravilha de recheio, ó. E o cheiro que tá aqui? Nossa! Tudo de bom. Prontinho. Vou colocar essa panela agora pra trás, que o recheio já está pronto. Vou colocar essa frigideira na frente, pra vocês verem fazendo a panqueca melhor. Já vou colocar água no meu arroz. Pronto. 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 Vamos lá. Olha, eu untei a minha frigideira com óleo, já está aquecida E agora eu entro com uma concha da massa Olha que cor linda que fica essa massinha, gente Agora é só virar, faz ela bem fininha, tá? Vou colocar nesse prato aqui do lado e depois a gente arruma numa travessa Olha, prontinho, gente, é questão de segundos do outro lado Agora eu coloco aqui, ó, fininha E vou fazer toda a minha remessa aqui da minha massa Hanging on to hope and holding on to a dream Wishing for the kind of love you see in magazines The yellow ocean falls and nothing's what it seems to be The part left is hurting deep inside of me Heard a whisper someone saw you at the bar Was it the same night you had trouble with your car It's getting all I've heard your stories told a thousand times Baby, you are using the same old lines I'll leave it all behind I wasted too much time I've been blind Cause there's no fixing What's been broken This ain't the first time I'll be drinking you off my mind Walking down the street The rain is pouring down By my feet I walk into a different sound I'll leave the bitter taste I'll leave the bitter taste Till I've come back I'm finally free The mirror I can see A different me I'll leave it all behind I wasted too much time I've been blind Cause there's no fixing What's been broken This ain't the first time I'll be drinking you off my mind Love is gone And there's no road Leading us back home This ain't the first time But it's the last time At the bottom of the barrel There's no love to be found This ain't the first time I'll be drinking you off my mind Prontinhas as panquecas Deram algumas mais Tá ali no pratinho do lado Que não coube na travessa Aí eu decidi aqui nessa panela Que havia sobrado a carne moída Aí eu acrescentei o molho Pra colocar em cima das panquecas Tô deixando ferver um pouco aqui Aqui na travessa Me coube seis panquecas Olha, aqui eu tenho mais duas Olha, tá tão fininha, gente A massa aqui tá até quebrando, olha Vendo? Essa aqui de baixo Que já andamos bliscando Outra que as crianças pegaram Então essa massa Me rendeu dez Dez panquecas Dez massas Dez rodelas Ai, ai Tem hora que foge a palavra, né, gente? Vou deixar borbulhando aqui Um pouco Dar uma fervidinha Essa minha carne moída Que tá super bem temperada E aí eu vou me Rapidinho já Dar uma arrumadinha Na mesa Dar uma fervidinha Agora, olha, na finalização, só cobrir com um pouquinho de molho de carne moída. Opcional, tá, pessoal? Se não quiserem, é só não colocar. Mas olha como fica bonito. E agora, ó, finaliza com um pouquinho só de salsinha, bem picadinha, bem miúda, só pra decorar, olha. Que bonito que fica o prato. Agora eu vou levar pra mesa. Vocês estão servidos, pessoal? Vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já comemos. Olha, não sobrou nenhuma pra contar a história. É bom assim, né, gente? Até aquelas que estavam rasgadinhas no prato, o pessoal atacou de tão boa que ficou. E olha só o que me reservo pra lavar. Essa é a vida, gente, pós-gravação por detrás das câmeras. Muita louça, vou colocar vocês aqui no cantinho, tá bom? E vamos juntos. Ah, gente, eu lembrei, olha, chegou aqui a minha caixinha do Mercado Livre. Lembra que eu fiquei de mostrar pra vocês? O Paulo já jogou álcool, já borrifou na caixa todinha, viu, gente? Eu fiquei de mostrar pra vocês o detergente, lembra? Que eu comprei. Olha só. Do Cif. Como eu já tô com toda essa louça aqui pra lavar, né? Vou aproveitar e já vou experimentar. Olha, veio erva doce. Olha. E veio... Camomila. Eu acho que eu tinha comprado todos os erva doces, não sei. Mas eles mandaram dois de camomila, tudo bem, sem problema. Daí eu provo também o cheirinho desse. Eles têm 420 gramas. Como eu já tô com toda essa louçona, né, pra lavar, eu vou aproveitar e já experimento. Já dou o feedback pra vocês, né, do que eu achei. Hum, tem um cheiro tão agradável. Nossa, amei esse de camomila. Vamos ver o... Esse aqui de... Erva doce. Hum, muito gostoso. Mas o de camomila tá muito mais. Eu comprei só 4, porque daí a gente... Experimenta, né? Se gostar, depois compra mais. Geralmente eu uso 4 detergentes por mês. É um por semana, né? Vou usar agorinha mesmo. Já lavando toda essa loçaiada que tá por aqui. Vou usar esse aqui de camomila. Olha, gente, coloquei aqui, ó. Um do lado do outro pra vocês terem uma noção. Olha, esse daqui, o limpó que a gente costuma usar, ele tem 500 ml. Quase o mesmo tamanzinho, ó. E o sif, ele tem 420 gramas. Tá vendo o tamanho? Quase o mesmo, ó. Pouquinha diferença. Olha, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Gente do céu, venci, mas lavei louça pra chuchu. Olha quanta louça. Olha a minha cuba como tá brilhando com o nosso digníssimo, maravilhoso Sif. Esse produto aqui que eu mostro sempre pra vocês, que eu limpo o meu fogão. Olha como que ele tá brilhando, gente. Olha as panelas, um brinco. Eu passo Sif até aqui no porta-talher. Olha como tá brilhando. Um brinco, né? Olha, já vou dar o feedback pra vocês. Daqui a pouquinho eu guardo todo esse mundaréu de louça. Deixa eu dar um feedback pra vocês. Do Sif, gente, eu amei. O cheiro em primeiro lugar, maravilhoso. Parece cheiro de shampoo, sabe? Muito gostoso. Olha, e ele promete mesmo o que ele diz. Aqui fala uma gota, máxima potência. Remove até 100% da gordura difícil. Eu amei. Realmente tem o máximo rendimento, gente. Suave nas mãos, porque eu tava com alergia de todos os outros que eu experimentei. Limpó, alme no ano. E pé, então, nem se fala como ele resseca a mão. E esse daqui também não deixa resíduos. Eu amei. Vou já colocar ele ali no meu dispensador. Olha, se vocês quiserem comprar, gente, pode comprar. É muito bom, viu? Realmente. Cumpre o que promete. Eu comprei no site do Mercado Livre. Eu paguei por volta, acho que foi R$4,30, R$4,39, alguma coisinha assim. Vou encher aqui o dispensador. O legal do Mercado Livre, gente, é que eles entregam de um dia pro outro, né? Nossa! Eu acho isso maravilhoso. Às vezes, quando a gente tem pressa de um produto, chega bem mais rápido do que comprando na loja online direto da marca, de qualquer produto que nós queiramos. Mercado Livre tem sido 10. Prontinho, já enchi. Olha, não cabe tudo. Prontinho, já está abastecido. Vou guardar aqui esses detergentes. E já vou colocar as toalhas de mesa de molho. Olha, vou colocar de molho as minhas toalhas de mesa. Elas estão com mancha de molho. Olha só, essa branca. E tem essa outra também, essa beijinha mais clarinha, que também tem algumas manchinhas, que também eu vou colocar. E olha, eu faço da seguinte forma, gente. Olha, eu geralmente, eu encho um balde com água e aí eu coloco sabão em pó. Eu dou preferência para deixar de um dia para o outro, tá, gente? Se vocês não gostam de balde de tarde, de molho, assim, na casa de vocês, vocês colocam de molho. Na noite, aí passa a noite toda, né? E de manhãzinha vocês batem. Aí eu coloco sabão em pó. Vênite. Vênite em pó. Bate bem com as mãos. Porque se você colocar qualquer peça, sendo toalha de mesa, de banho, roupa, se você colocar sem bater o sabão em pó, a gente pode manchar a roupa de vocês. Não pode colocar direto, tá? Ó, e agora eu vou entrar com a toalha. Vou colocando por pedaços, aos poucos, porque ela é grande. Vênite. Eu só vou bater amanhã. Eu não deixo, não precisa desfregar nada. Eu só deixo de molho no sabão em pó e no vente. Tem trabalho nenhum. Agora eu vou colocar a branca. E agora é o mesmo procedimento. Fica tão limpinho. Eu não gosto de estender nada a manchado, sabe? Às vezes é bom gastar um pouquinho a mais, gente, em produtos que funcionam. Sabe? Você não vai ficar esfregando, ter todo aquele trabalho. Realmente é muito bom. Eu recomendo. Essa daqui também vou colocando aos poucos, porque ela é grande. Tá vendo essas manchas, ó? Vai sair tudo. De café, molho, qualquer coisa que a gente possa derrubar, gente. Chocolate quente, roupa das crianças também, um sorvete. Gente, não tem mistério. Não precisa de muita coisa. Essa daqui eu não coloco nem candida, gente. A candida também tem que tomar muito cuidado. Se você despejar uma candida em cima de uma peça branca, você vai amarelar essa peça. Tudo você tem que bater antes. Tá bom? Coloca uma luva. Eu não tenho muito o costume de colocar a luva, mas é muito bom. Principalmente quando você faz a mistura do sabão em pó, vênish e candida. Nossa, gente, a água chega assim a ferventar. Daí eu não coloco as mãos. Você pega um plástico, um cabinho, e daí você vai afundando, sabe? Não coloca a mão não, senão queima a sua mão. Tem que tomar muito cuidado. E olha, bastante espuma. E assim vai ficar de molho até amanhã. Aí eu só coloco na máquina pra bater e tá prontinho. Vocês viram que prático? Gostaram da dica, gente? Super fácil, né? E super funciona que é o melhor. Agora eu vou guardar toda essa louça naquela mágica. Pronto. Tudo guardado. Que belezinha, né? Olha, aproveitei aqui. Já limpei todo o piso. Tá brilhando. Minha bancada também. Tudo em ordem. Vou tomar aqui agorinha um cafezinho, porque eu mereço. Vamos pegar aqui uma cápsula. Vamos ver. Vamos ver essa daqui hoje. Essa daqui é bem gostosa. Toda só. Olha, eu vou acompanhar com esse lá que tá intense, 40% cacau, intenso e macio. Olha que maravilha. Vou colocar aqui, ó, um tabletinho. Hum, e o cheiro, gente? Vocês estão servidas? Hum, que maravilha. Gente, que delícia de cafezinho com esse lá que tá. Gente, comprem e experimentem. É muito gostoso. Nossa, que delícia. Nossa, vale muito a pena. Eu acho que eu paguei nele, se não me engano, foi seis, seis e pouquinho. Mas, gente, vale muito. Que delícia com cafezinho. Olha, já comecei a descarregar aqui meu vídeo. Já tá entrando na edição. E eu já vou encerrando meu vídeo por aqui. Já entrei na parte da edição. Eu não quero demorar muito pra subir esse vídeo pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Quem fizer, depois, comenta aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o like e de compartilhar, tá bom, pessoal? E eu espero todos vocês aqui no meu próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.